Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, Pai 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 rendem, algumas viaturas deixaram de circular tive que vender é verdade que no cenário que ele disse de riqueza, parece haver mas realmente eu não tenho riqueza mas aguardo o esperto de Deus que com a profecia dele tudo se concretize muito obrigado, amém agradeço a Deus por ter me levado até essa igreja agradeço ao Pai Honório Kután por esta profecia eu sempre acreditei que um dia minha vida pode mudar eu penso que a partir de agora vou entregar tudo nas mãos de Deus seja bem vindo aos nossos canais de transmissões, para não perder o impacto do que Deus tem feito no ministério subscreva-se no Youtube Apóstolo Honório Kután e ative o sino das notificações no Facebook Igreja Ministerial Nações para Cristo, Kingdom TV e a página Honório Kután, dê um like nas páginas, siga e compartilhe para que possamos alcançar mais almas para Cristo fique ligado a tudo o que Deus tem feito neste ministério Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente